A Amazônia Brasileira Durante uma década trabalhei aqui como jornalista freelancer e como câmera, fazendo matérias para a televisão. Por trás da câmera, assisti algumas das sociedades indígenas mais remotas do mundo, entrando em contato com aquilo que nós chamamos de civilização. As matérias que fiz, cobriram a devastação causada pela exploração recente e os esforços contínuos dos líderes indígenas para preservar as suas terras. Agora, quando penso no meu trabalho, percebo que minhas reportagens são parte de uma história maior e mais complexa. Uma história de incompreensões, cujos resultados têm gerado conflitos entre os nossos mundos nos últimos 500 anos. Numa das minhas primeiras viagens para a Amazônia, eu fiz uma reportagem sobre a maior corrida ao ouro que já aconteceu em terras indígenas. Aqui no noroeste da Amazônia, 9 mil índios e Yanomami estavam sendo dizimados por 45 mil garimpeiros. Para conhecer de perto essa situação delicada, eu tive que viajar clandestinamente num dos aviões de carga usados pelos exploradores de ouro. Esses e outros homens tinham violado a lei brasileira invadindo terras indígenas. Em dois anos, eles tinham estabelecido uma sociedade com leis próprias, numa das regiões mais remotas do Brasil. Mas faz o que é o seguinte, você demora a pegar dinheiro, você só, pelo menos, um pouco. Mas, na cidade, o ganho é pouco e não dá condição para a gente ficar na cidade, para sustentar uma família, mesmo que seja casado ou que seja solteiro. E a vida do marco, a gente se zona um pouco, mas você curta pegar um fagot de ouro, mas você pega um ouro, mais ou menos, você compra o que você quer e anda para o que você quer. Estes garimpeiros passam o dia removendo o material nas margens do rio, em busca de ouro. Eu os tinha visto por toda a Amazônia, refugiados da pobreza econômica, que trocaram a vida miserável na cidade grande e no interior, pela esperança de enriquecer o rio. No segundo dia de gravação, conheci Vivi. Ele era proprietário de uma loja e pilotava um helicóptero que transportava os garimpeiros para as áreas mais remotas da floresta. E agora, 40 minutos de voo aqui, tem índio que nunca viu gente. Bravo, bravo. Passei em cima da aldeia e eles saíram correndo, entende? Bravo. Os Yanomami, que viviam perto da pista de pouso, foram arrasados pela corrida do ouro. Os aviões espantaram seus animais de caça. O garimpo poluiu os rios, matando os peixes. Pedir esmola tornou-se um meio de vida para um povo que durante séculos se manteve independente. Vem cá, olha. Vem cá para mostrar para ele, baranda de fritar. Ela tem medo. Em troca de arroz? Os índios têm medo, não é de arroz. Arroz. Arroz que você quer? É? Arroz. Carne seca, não quer? Carne seca? Não. Hã? Arroz. É? Eu estou acabando de chegar lá do... Olha, peixe e arroz em troca de banana. Está vendo? E oliva. Olha de vontade. Para a vizia e os outros garimpeiros que eu conheci, os Yanomami representavam apenas uma espécie de diversão em meio à monotonia da vida na floresta. Eles pareciam tolerar os índios pedindo comida e outros produtos. Mas eu não vi índio nenhum se beneficiar das grandes quantidades de ouro extraídas de suas terras. Porque antes dos garimpeiros chegarem aqui, os índios viviam, viviam a vida deles na selva, viviam normal. Só que agora eles têm mais conforto, eles têm mais comida. E os garimpeiros trazem para eles, trazem para eles progresso também. Traz comida, traz fartura, traz roupa, traz tudo o que eles precisam, entende? E eles adoram os garimpeiros. A impressão que tem por aí afora é que os garimpeiros brigam com índio. Não é nada disso. Os índios adoram os garimpeiros e os garimpeiros também gostam dos índios. Os comentários de Vivi me fizeram pensar nos relatos dos exploradores de antigamente. Como os outros garimpeiros, ele estava convencido de estar ajudando uma cultura que eles estavam, na verdade, destruindo. Eles usavam a ideia de progresso como um meio de justificar a ocupação das terras indígenas. Quando saí do ocupamento dos garimpeiros, resolvi fazer uma reportagem sobre um grupo de missionários que viviam perto da aldeia dos índios Yanomami. Essa era uma área que tinha sido alcançada apenas por pequenos grupos de exploradores de hoje. Durante duas décadas, esses Yanomami tinham vivido ao lado de missionários católicos. Pessoas que tinham uma imagem dos índios muito diferente da dos garimpeiros. Esse posto avançado na selva era dirigido pela irmã Florença e pelo padre Guilherme. Dois missionários especiais que não estavam mais interessados em converter os índios ao cristianismo. No fundo, os índios convertidos ao cristianismo foram índios mortos. Nenhuma igreja até hoje é indígena. Não conseguimos converter os índios. Os índios moreram. Acho que nós, missionários, reconhecemos isso. Com muita tristeza, com muita dor e também com muita coragem. É por isso que optamos para uma evangelização nova. Optamos para os índios. Nós estamos aqui para servir os índios. Esses religiosos tinham passado uma década junto aos índios, aprendendo a sua língua e seus costumes. Eles tentavam evitar a penetração desregrada de produtos e de ideias do mundo exterior e queriam que a mudança acontecesse lentamente. Mas depois de passar alguns dias aqui, comecei a perceber que os índios não eram os únicos que estavam mudando. A irmã Florencia, que é enfermeira, tinha se convertido ao pajé local. Ele tratava de seus resfriados, dores de cabeça e de um caso de malária, contraída recentemente. O que foi o seu experiência com o xamanismo? O que eu tenho é que cada vez que eu pedi eles para fazer um xamanismo para mim, eles fazem isso e eu me sinto bem, melhor, com a dor de cabeça ou outras coisas. Eu não sabia ao certo o que pensar desses missionários. Será que eles entendiam os índios de verdade ou estavam apenas idealizando esse povo, como se eles fossem os últimos habitantes do Jardim do Édipo? A aceitação dos hábitos dos Yanomamis era mais do que um simples meio de obter a confiança dos índios. Os Yanomamis ofereciam aos missionários a possibilidade de escapar de sua própria cultura. descobriu a sabedoria de um outro modo de vida. Então, eu estou aqui porque gosto dos Yanomamis, gosto de servir aos Yanomamis. E eu diria até, eu adoro os Yanomamis. Aprendi a língua deles, aprendi a apreciar tudo o que é deles. E assim, até dizer, se eu pudesse nascer de novo, nasceria Yanomami. Vamos, vamos lá. Depois de alguns dias, comecei a documentar a vida dos Yanomami perto da missão. Foi aí que eu conheci Machadão, um líder espiritual cuja história de vida me fez refletir sobre a visão que os Yanomami têm do nosso mundo. Machadão me disse que nos anos 50, toda a sua aldeia morreu de doença quando um grupo de seringueiros chegou na floresta trazendo uma epidemia de pneumonia. Como muitos outros índios, ele acha que nós somos seres estranhos e ameaçadores. Eles nos consideram perigosos porque nós podemos trazer novas doenças. Agora, esses temores se confirmavam cada vez que os índios das comunidades vizinhas chegavam doentes à enfermaria dos missionários. Esse aqui tem bolaria e bronquite, e esse aqui é só bronquite. E como eles se encontram esses doenças? Bem, eles são de Jundia, e lá passam os garimpeiros cada vez, sabe, e pararam lá. E os índios dizem que os garimpeiros pararam lá, e eles se encontram com o frio, e então bronquite. Durante séculos, os índios conseguiram escapar das nossas doenças porque estavam isolados. Mas esse novo fluxo de garimpeiros trouxe um surto de malária. Os mosquitos que vivem nos pântanos estavam espalhando a epidemia, ficando os Yanomami depois de ficar garimpeiros infectados, passando os parasitas para o sangue dos índios, e espalhando a doença para as áreas remotas do território Yanomami. Por exemplo, essa mulher aqui, o que você acha que ela tem? Bem, eu acho que ela tem malária, porque o seu marido estava com malária, os seus dois filhos estavam com malária, e desde ontem ela está com fio. E frio. Fio e frio. A cada dia, chegam mais índios doentes, vindo de aldeias vizinhas. Se essa epidemia sair do controle, os Yanomami poderão se juntar às 87 sociedades indígenas que desapareceram, somente nesse século. E aí, chegam mais índios doentes, eu queria saber mais sobre as pessoas que iniciaram a corrida ao ouro, e sobre como eles viam os índios. Então, eu viajei para a cidade de Boa Vista, onde conheci os donos do garimpo, e os políticos que estavam à frente da ocupação do território Yanomami. José Altino Machado era dono de garimpo e porta-voz de 300 mil exploradores de ouro na Amazônia. Ele liderou pessoalmente as primeiras invasões de garimpeiros no território Yanomami. Entre os seus amigos, Altino é considerado um mafioso sem escúrpulos. Os aliados, porém, veem nele uma espécie de salvador na luta contra a pobreza. Eu, pessoalmente, considero irremediavelmente perdida toda aquela fundamentação cultural que os índios brasileiros como um todo tinham, não só os Yanomami. Quando conheci José Altino, ele estava fazendo um lobby para legalizar a presença de garimpeiros em território Yanomami. Seu aliado, Romero Juká, era governador do Estado Unido. Resido também na região amazônica. E sem dúvida nenhuma, a região amazônica... Esse deveria ser um encontro entre o governo, os garimpeiros e os índios da região. Mas nenhum líder Yanomami estava presente. Esse deveria ser um encontro entre o governo, os garimpeiros e os índios da região. Mas nenhum líder Yanomami estava presente. Os garimpeiros, então, trouxeram do outro lado do país um índio carajá, grupo sem nenhuma ligação com os Yanomami, cuja cultura de origem foi arrasada pelo contato com a sociedade brasileira, há mais de um século. Porque hoje em dia o índio não pode ser isolado, né? Precisa de dinheiro, precisa de roupa, precisa de alimentação, né? Então, para isso, tem que ter alguma coisa que se beneficie ao índio. Por exemplo, garimpe. Garimpe é índio que beneficia, né? Por exemplo. Eu estava começando a entender como funciona a política na Amazônia. O governador Romero Jucá, por exemplo, tinha sido presidente da FUNAI, agência federal responsável pela proteção aos lindos. Mas agora ele estava promovendo o galimpo em terras indígenas, ameaçando a existência dos Yanomami, mas garantindo o apoio de seus principais eleitores e de garimpeiros. Agora nós estamos surgindo uma tese nova, uma tese nova no conceito da política indigenista nacional, que seria transformar o parque da Neblina, um tração do areia na Amazônia, e o mesmo de tirar os garimpeiros, que são 42 mil, removendo a comunidade indígena de Brasília. Nos anos 80, garimpeiros e criadores de gado fizeram pressão para que o governo brasileiro desenvolvesse a Amazônia. Em alguns casos, eles tomaram a lei com as próprias... Em 1988, filmei o líder seringueiro Chico Mendes. Ele era um entre os poucos que estava arriscando a vida por denunciar a destruição da floresta amazônica. Nas três semanas depois dessas filmagens, ele foi assassinado por criadores de gado. O assassinato repercutiu mundialmente e atraiu a atenção da mídia internacional. De repente, o mundo inteiro começou a prestar atenção nos povos que vivem na floresta amazônica. Dois meses depois do assassinato de Chico Mendes, fiz uma matéria sobre o protesto dos índios na cidade de Altamira. Lá, presenciei a formação de uma nova aliança entre os índios e ecologistas. De repente, eu tive que começar a me preocupar com as câmeras de outras pessoas. Havia-se iniciado um novo capítulo na história para salvar a floresta amazônica. Representantes de 24 sociedades indígenas diferentes estavam aqui para protestar contra um plano do governo para construir barragens hidroelétricas dentro das terras indígenas. O projeto esperava financiamento do Banco Mundial e inundaria uma enorme área da floresta amazônica, habitada por 12 grupos indígenas. Ao contrário do Zenomani, os índios Kayapó, que organizaram esse encontro, vinham mantendo contato com a sociedade brasileira há mais de cinco décadas. O alvo do protesto era José Antônio Lopes, o engenheiro contratado pelo governo para o projeto da barragem. Enquanto assistia aos Kayapó, conquistando a mídia internacional, pensava na forma como os missionários tinham idealizado os índios e anumano. Mas tinha uma diferença. Os Kayapó pareciam contentes com o fascínio da mídia. O governo brasileiro estava agora na defensiva e o empréstimo do Banco Mundial começava a correr perigo. É, é isso mesmo, eu não gosto de ouvir a verdade. Eu estou me retirando agora, justamente com os pessoas do governo. E eu espero a minha responsabilidade muito ruim. Foi aqui em Altamira que conheci Raoni, um guerreiro que era também líder político do povo Kayapó. Fazer com que o governo reconhecesse legalmente a terra do seu povo tinha sido a sua obsessão por mais de duas décadas. Em 1989, ele ainda não tinha conseguido atingir o seu objetivo. Mas seus esforços, junto ao fascínio da mídia com seu botóquio, tinham transformado ele numa figura bastante conhecida. Hoje tem que olhar direito, hoje tem que abrir o olho, hoje tem que abrir a boca para explicar o branco. Esse que meu pai falou para mim. Mas eu nunca esqueci, eu falava do meu pai. O grande estrategista desse encontro histórico era o sobrinho de Raoni, o Paiacan. Ele é quem organizou pessoalmente a aliança entre os ecologistas e os índios da floresta amazônica. E se sua barragem, e se sua barragem, seja construída daqui a mais 5 anos, daqui a mais 10 anos, daqui a mais 100 anos, daqui a mais 200 anos, que os índios, será que daqui a mais 5 anos que os índios vai acabar? Será que daqui a mais 3 anos que os índios não vão mais existir aqui no Brasil? Depois de passar alguns dias em Antamira, eu mudei para uma aldeia provisória, onde estavam os índios que participavam do protesto. Lá encontrei uma espécie de meca ecológica, onde jornalistas e ecologistas tentavam captar imagens de culturas em via de desaparecimento. Enquanto caminhava pela aldeia, pensei no primeiro Woodstock. Deve ter sido assim, pessoas sofrendo transformações espontâneas, entrando em contato com uma forma de vida alternativa. Esses encontros entre os Kayapó e o meu povo lembravam as descrições dos índios feitas por escritores europeus entre os séculos XVI e XIX. Eles retratavam os povos indígenas do Brasil como seres puros e inocentes, chamando-os de nobres selvagens e apresentando-os como símbolos daquilo que a civilização europeia tinha perdido. No final dos anos 80, o medo generalizado de uma catástrofe ecológica gerou um novo interesse pelos índios e brasileiros. Nessa busca desesperada por soluções, os povos indígenas foram retratados como salvadores potenciais do meio ambiente. Em Altamira, o nobre selvagem reapareceu o pai a quem prometeu a sua encarnação. Como um governo ele está sentindo que pode não construir, mas ao mesmo tempo ele está pensando o poder dele de econômica também, de construir. Então ele se sente como um governo brasileiro, acusado pela destruição, no mesmo tempo ele está pensando de econômica financeira. Em Altamira, não tem uma diferença entre o nobre selvagem de hoje e o de antigamente. O pai a quem parecia estar ajudando os jornalistas a idealizar a vida dos caiapôs. Vendo essa cena se desenrolar, não conseguia parar de pensar que tinha alguma coisa errada com esse quadro. Que de alguma forma, essa imagem voltaria para nos perseguir um dia. O pai a quem, os jornalistas e todos aqueles que fizeram da floresta amazônica a causa do mundo. O roqueiro Sting tinha conhecido Raonino Matur pelo Brasil, em 1987. E de um dia para o outro resolveu abraçar a causa indígena. A UNI e Sting formaram uma fundação privada para proteger o território caiapó contra as invasões de garimpeiros e de madeireiros. They're the gardeners of the forest. What I do know is that the cause of the Indians, the cause of saving the rainforest, is a cause for the whole of the people of Brazil. Not only that, it's the cause of the people of the whole of the world. If the rainforest dies, then my country is in danger. And all the people of Europe, of North America, we are in as much trouble as the caiapó or the other Indians of the Amazon. So I'm here to speak to my own people. We want to save the rainforest with Brownies' help. O governador, ele falou que em cinco anos vai terminar de marcar a terra do índio, aí terminar. Mas eu pergunto para o presidente Fonai, o presidente Fonai falou para mim que não tinha nem dinheiro para demarcar a terra. Ué, para onde que país que manda dinheiro para demarcar a terra do nosso índio? Para onde que dinheiro foi? Mas eu não gostei disso. Por isso que eu estou pensando para mim, eu tenho que irá. Eu tenho que pegar dinheiro lá para demarcar a terra para ver o povo. It's been a special cause of worry for one prominent entertainer, Sting. The partnership between Sting and Raoni, chief of the Caiapó Indians, began during a 1987 concert tour in Brazil. What do you know? A superstar with a social conscience. Logo depois de Altamira, Sting e Raoni partiram numa tour pelo mundo, com o objetivo de salvar a Amazônia. Eles projetaram internacionalmente a causa dos índios e a ideia do nobre selvagem começou a pegar na Europa e nos Estados Unidos. This idea came from Raoni. We visited him two years ago, and he told me the story of the forest. He told me what was happening to his people I'd seen for myself, and he asked me a very direct question. He said, Sting, I want you to help me. And I said, okay. I think it's great that what you're doing for these people, I mean, we take so much for granted. We live in like a society where we, like New York City, there's no vegetation. These tribes people are living, their life is the vegetation. I just want to commend you. I think it's great what you're doing. I think it's great. A tiny clinic in the jungle is overwhelmed, caring for more than a thousand Indians. As filmagens que eu tinha feito mostrando mundos atacados por doenças, estavam sendo transmitidas para o mundo todo. O número de mortes entre os Yanomami chegava agora a 1.500, ou seja, 20% do grupo. Embora tenha chegado um pouco tarde, a cobertura jornalística teve grande repercussão. O governo brasileiro finalmente cedeu às pressões nacionais e internacionais, expulsando 45 mil garimpeiros e dinamitando os campos de povo. Em seguida, o ex-presidente Collor decidiu reconhecer a terra dos Yanomami. A decisão foi planejada de forma a coincidir com o começo da Eco 92, o maior encontro internacional sobre o meio ambiente já realizado. A Cheguei a Eco 92 junto com 700 jornalistas internacionais. A imprensa cobriu as decisões dos líderes mundiais. Mas eu estava mais interessado no que estava acontecendo na periferia do encontro. No protesto do lado de fora do centro de convenções, encontrei Raoni mais de uma vez. Sua ligação com o Sting tinha lhe dado amplo reconhecimento internacional. Mas mesmo assim, o governo brasileiro ainda não tinha demarcado todas as terras do seu povo. Ele era mais um entre centenas de líderes indígenas que não puderam participar das decisões das Nações Unidas. Mas vieram ao Rio para se envolver com os eventos da Eco 92. Poderia ajudar vocês? O que você diria assim, número um? Número um, dignidade. Que acabe com o racismo com os povos indígenas do Brasil e do mundo. Que respeite as mulheres indígenas, que respeite as crianças. Nós não somos bichos, nós somos seres humanos, nós somos iguais como todos vocês. Um dos eventos que cobri foi a Conferência da Carioca. Encontro entre povos indígenas de várias partes do mundo por iniciativa dos índios da América do Sul. Um esforço para organizar os povos nativos do mundo inteiro. Enquanto cobri esse evento, comecei a entender que o fascínio pelos índios estava gerando consequências negativas para as sociedades indígenas. Desde Altamira, o interesse da mídia no nobre e selvagem tinha crescido consideravelmente. Na Conferência da Carioca, parecia que esse interesse estava perdendo conteúdo. Essas pessoas foram feitas do processo, de língua e custom. Não havia lugar em Rio para eles, então eles tinham que fazer... Desculpe. Desculpe. A ECO 92 também parecia ter criado uma nova geração de fanáticos ecológicos, que queriam se apropriar da imagem dos índios para criar uma versão própria do nobre e selvagem. O homem indiano é forte, o homem indiano sabe o que ele quer, o homem indiano sobreviveu. O homem indiano sobreviveu todas essas coisas terríveis que foram passadas nos últimos 500, 600 anos. Ele é forte e ele sobreviveu. O homem indiano era uma promotora de dança que apareceu no encontro dos índios sem ser convidado. Mas estava promovendo seu próprio grupo, autodenominado Índio Alegre. Um indiano, um verdadeiro indiano, é uma pessoa muito honesta. Ele não quer guerras, ele não quer guerras, ele não quer guerras, ele não quer fazer nada a qualquer pessoa, certo? Outros não estavam só interessados na imagem dos índios. Queriam também se apropriar das causas defendidas pelas sociedades indígenas. Cherokee, Oklahoma, and the Cherokee Terras, you probably have well over 8 million people. Because my tribe alone, Atoyak, which is the name of a river in Texas, has about 4 million people. And this is in our computer, we have the names of the people. Can you explain to me your official status here? In this particular event, okay, I came as a guest lecturer to talk about the Cherokee nation, our history, and the way we face the indigenous cause nowadays. We questioned him, and he said he was from the Sulagas nation, from Texas. And we asked him, how many people did he represent? He said there was 200, 300 people in one group, 200 in another group, and 3 million in Texas. It made us suspicious because, as far as we know, there's maybe 1.8 million in the United States, maybe the same in Canada. So, it preocupa a gente, os indivíduos que se auto-representam. E a nossa conferência visa exatamente fortalecer as organizações legítimas e as lideranças que realmente lutam por seu povo. Oh, I appreciate you, I appreciate it. Oh, I appreciate you, I appreciate you. I knew I would be able to hold you. Na época 92, essa obsessão pelos índios não só distraiu a atenção dos líderes indígenas, como também criou sérios problemas para as lideranças. Pouco tempo antes de chegar ao Rio, vi um artigo na revista Poray sobre o sobrinho de Raoni, Payakan, o organizador do protesto de Altamilha em 1989. A matéria se chamava Um Homem que Poderia Salvar o Mundo. Parecia que o nobre selvagem tinha se tornado uma espécie de Jesus Cristo. Pouco depois, Payakan seria crucificado pela própria imprensa, a mesma instituição que durante anos tinha lhe dado apoio incondicional. Sendo um dos principais líderes indígenas do Brasil, Payakan deveria desempenhar um papel crítico com o porta-voz dos índios brasileiros no evento da ONU. Mas Payakan nem sequer veio ao Rio. Durante os primeiros dias do encontro da ONU, uma segunda imagem de Payakan apareceu na capa da revista Veja. O título do artigo era O Selvagem. Quem ventilou toda essa situação foi a mulher dele que estava com raiva dele e enciumada, quase que provoca essa situação com relação dele e a Letícia. Os dois participaram do estupro então? Todos estariam bêbados? Os dois participaram do estupro? Os dois estariam bêbados. Eles tiraram a roupa dela com violência, delegado? Não, tiraram todos os dois, ambos tiraram a roupa com violência à força. Porque até então ela não queria. Até então ela não queria. Ele mesmo disse, não queria, não aceitou. Os acontecimentos deram uma guinada estranha. O homem que deveria salvar o mundo tinha se tornado o foco de uma guerra da mídia, gerada por acusações de estupro feitas por uma mulher chamada Letícia Terrível. No subtítulo da matéria, a revista Veja falava de uma explosão do extinto selvagem. A reportagem sensacionalista dava detalhes sobre alegações de estupro, carimbalismo e tentativa de homicídio, condenando o pai Akam e sua esposa antes mesmo do caso ir ao julgamento. Porque por trás tem o governador que está interessado nas terras dos índios, tem a empresa madeireira que está interessada nas terras dos índios, tem a empresa fazendeiro que está interessada nas terras dos índios. Então, isso faz a cabeça de jornalista, de imprensa, falar mal dos índios, de criticar e enfraquecer a luta dos caiapó. O caceque Paulinho Pai Akam só deixou a casa dos índios... Pai Akam e a esposa foram julgados inocentes nos tribunais. Estava, porém, explicar as imagens distorcidas criadas tanto por adversários quanto por aliados. Durante anos, Pai Akam, apoiado por ambientalistas e jornalistas simpáticos à sua causa, tinha promovido a imagem do nobre selvagem preocupado antes de tudo em salvar a floresta amazônica. No entanto, nesse mesmo período, ele tinha comprado carros, casas e aviões com o dinheiro que ele e outros caiapó tinham conseguido em negócios com garimpedos. Quando as acusações de estupro vieram à tona, a mídia brasileira, aproveitando a imagem contraditória de Pai Akam, começou uma violenta campanha de difamação. De um dia para o outro, conseguiu neutralizar a força política do principal líder indígena do Brasil. Embora que Pai Akam tenha sido vítima dos ataques à imprensa brasileira, ele e seus aliados tinham também criado uma imagem que não correspondia à realidade. De volta a Eco 92, a Uni era agora o único líder de caiapó com alguma força política. Mas ele também estava com a porta... No centro de convenções da ONU, estava ocorrendo uma votação sobre florestas tropicais. A Uni e outros líderes indígenas foram proibidos de participar. Eu estou pensando tanta coisa para mim, por isso que o cabelo estava começando branco. Então, hoje caiapó, pensou, mas será que o branco acaba a nossa terra, acaba a nós também? A gente tem que levantar a cabeça. A gente tem que todo mundo levantar a cabeça para brigar com o povo ladrão. Um dia antes do encerramento da Eco 92, filmei Raoni tomando um ônibus junto com 30 guerreiros caiapó e seguindo para o centro de convenções da ONU. Para os caiapó, essa era a última chance de intervir nos procedimentos da ONU. Durante duas décadas, Raoni tinha lutado pelo reconhecimento das terras de seu povo. Mas com a maré virando contra os caiapó, parecia que seu sonho jamais se realizaria. Eu vim para aqui e cumpri uma missão. Como é que o senhor ficou sabendo? Eu vim para aqui e cumpri uma missão. Não deixar ninguém que não fosse credenciado pela ONU passar, ter acesso ao Rio Santo. Isso tudo é muito pequeno. Não tem gente que abrir a cabeça. Meu coração está aberto, mas o comendador daqui não é terra dele. Não é terra do comendador aqui. Não é terra do branco daqui. É terra do nosso índio que mora primeiro aqui. O escândalo de Paiacan e a entrada tempestuosa de Raoni no encontro trouxeram uma avalanche de repórteres internacionais. É o meu trabalho mais difícil do que lá. é o que? Deixar de pôr o pé do Brasil agora. Miga! 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 Agora, o homem vai dar mais! Nós, tudo isso, de varia inteiro. Queremos, a floreça nós, não vamos acabar. Queremos avisar para o tuto muito, você? Muito ano atrás, vocês estão acabando a floreça nós. A entrada tempestuosa de Raoni no evento da ONU, transformou em manchete a luta pelo reconhecimento das terras indígenas. Finalmente, dois meses depois, o governo brasileiro resolveu ceder, reconhecendo o território dos Caiapó e dando a Raoni um final vitorioso para a luta que durou duas terras. Seis meses depois da Eco 92, viajei para o território de Raoni, com o propósito de fazer uma matéria sobre a dematação das terras dos Caiapó. Enquanto me aproximava da vila de Pucanu, me deparei com uma visão da vida dos Caiapó muito diferente das imagens vistas pelo mundo afora. A televisão é só para olhar o que é que o branco está falando lá na cidade. Mas a televisão nós queremos para ouvir, ouvir na cidade. Mas o mogna, não, é mota, né? Mota, bicicleta, essas coisas. Eu não sei, o pessoal está gostando de comprar para ele, mas eu não gosto. Eu pensando só no remédio, para comprar remédio, para ajudar o nosso povo, né? E a punição, para matar a casa, comer, né? Isso é o que eu penso. Na década passada, o governo brasileiro tinha feito cortes em programas de assistência social que serviam aos Caiapó. Para pagar médicos e remédios, os índios tinham que fazer negócios com madeireiros e garimpeiros. Mas depois do escândalo com o Paiacã, a imprensa passou a atacar líderes indígenas, como o Puketeri, criticando os negócios com brancos e a penetração da cultura de consumo nas aldeias indígenas. O tratamento que a mídia estava dando aos índios irritou os habitantes dessa aldeia. Quando um ancião da aldeia veio em direção à minha câmera, percebi que para eles, as imagens que eu estava fazendo, também eram parte do problema. Durante esse tempo, pensei muito sobre o papel que imagens como estas desempenham em nosso mundo. Elas não são muito diferentes das imagens feitas por fotógrafos de 100 anos atrás. Nós, que temos câmeras, fazemos fotografias que refletem nossa crença em um determinado momento. E, às vezes, essas imagens nos impedem de ver os seres humanos retratados em nossas fotos. Aqui nessa aldeia, percebi que os caiapóis estavam sendo criticados, porque eles não se encaixavam em nossas ideias simplistas sobre como devem ser os índios. Aqueles que tinham apenas começado a trabalhar na Amazônia, teriam que esperar ainda algum tempo para se acostumar com essa nova imagem dos índios. At first, it seemed very simple, you know, let's stop chopping down the rainforests and support these people. But the complexity of the issue, when you're taking the whole of Brazil and the Brazilian economy and the poor people of Brazil, and the Indians needs themselves vis-à-vis the forest, it's much less simple than what I first thought. I've had a stick with this. I've been in this five years and I can't really see an end to it. Sobe! Sobe mais! Desde o protesto de Altamira, em 1989, Sting e Raoni levantaram 600 mil dólares para financiar a demarcação do território caiapó. Mas depois de concordarem em ajudar os caiapóis na luta pelas suas terras, Sting se deu conta de que eles estavam vendendo pedaços da floresta para garimpeiros e madeireiros. É realmente um processo de aprendizagem. Foi um processo de aprendizagem para mim. E eu percebi que o milagre não vai acontecer. O que acontece é um processo de longa, duro, duro, que, eventualmente, a esperança pede. O que podemos realmente esperar fazer é diminuir o processo de destruição da floresta para que as pessoas venham ao seu sentimento. A última grande história vinda da Amazônia envolveu o assassinato de 16 índios Yanomami em 1993. Esse incidente foi manchete internacional. Essa tragédia brutal percutiu em todo o território Yanomami, aterrorizando até as comunidades mais remotas. Embora a floresta amazônica não fosse mais notícia quente, decidi voltar aqui mais uma vez. Queria ver como os últimos seis anos tinham mudado a vida do povo que eu tinha conhecido em 1989. Chegando à missão Katrimani, encontrei-me novamente com o Machadão, o pajé da aldeia cuja vida eu tinha documentado na primeira vez que eu estive aqui. Enquanto filmava, percebi que o tempo tinha mudado a vida dos Yanomami. O povo na aldeia de Machadão estava agora construindo uma nova morada coletiva. Fazia três anos que os últimos garimpeiros tinham sido removidos dessa área. Mas a corrida ao ouro e o massacre dos índios tinham deixado suas marcas. Nos últimos anos, eu tinha pensado também no padre Guilherme, o sacerdote da missão. O padre Guilherme tinha dito que se pudesse nascer de novo, nasceria Yanomami. Agora, eu desconfiava de qualquer um que falasse de sua identificação com os índios. Por isso, eu queria saber se o seu compromisso com os Yanomami tinha mudado com o tempo. No fundo, esses Yanomamis, essas crianças que estão crescendo, é como se fossem os meus filhos. Eu poderia morrer por eles. E eu poderia até matar para defender eles. Talvez, não sei se sigasse a situação dessa. Porque eu sinto esse povo como o meu. Como se eu pertencesse a eles. Como se tivesse sido adotado por eles. E então, os sofrimentos, as dificuldades, os problemas que tem neste ambiente tão difícil, torna-se um desafio. Um desafio que, como dizer, aumenta ainda mais a minha garra para ficar aqui e trabalhar. A vida dos Yanomamis não era mais a mesma. Aldeias que tinham sido devastadas pela malária, recebiam agora assistência regular de equipes médicas internacionais. Toda a comoção em torno da floresta tinha trazido resultados positivos para a Amazônia e para seu povo. Mas os anos de conflito também tinham aumentado a desconfiança do Yanomami em relação aos forasteiros. Tratamos um projeto que as pessoas sejam roxsáveis para a Amazônia e para sua vida. Eramatós pessoas possam ter sido capaz de fazer rock em torno da Floresta. Eramatós pessoas possam ter sido capaz de fazer rock em torno da Floresta e para uma espéria. Eramatós pessoas possam ter Bunu à Glowsta. Enquanto filmava essa última entrevista com Machadão, eu pensava nas diferentes formas pelas quais os índios tinham sido retratados nos últimos seis anos. Índios retratados como selvagens e como nobres selvagens, como obstáculos para um progresso e como salvadores da floresta amazônica. Cada uma dessas imagens tinha ajudado a criar incompreensões desastrosas. Além disso, elas perpetuavam a desconfiança que tem mantido os nossos mundos em conflito nos últimos 500 anos. Os nossos amigos também vieram. Aqui os nossos amigos não estão lindos. Os nossos amigos não estão lindos. Os nossos amigos não estão lindos. Eles estão lindos e estão lindos para o povo acríaco. Todos eles estão lindos. Todos eles estão lindos para os nossos irmãos. Por isso que eles evitiam a desconfiança. Eu não sei se haverá um fim para os conflitos entre o nosso mundo e as populações indígenas deste hemisfério. Mas há uma chance das coisas melhorarem. Se deixarmos de lado as imagens clichês que nós temos dessas sociedades e passarmos a ver os índios como povos que durante séculos têm simplesmente mantido o seu próprio tipo de vida. A CIDADE NO BRASIL Ouvir na cidade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL